ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Polícia apresenta homem suspeito de matar jovem que hoje completaria 20 anos de idade. Ele teria degolado a moça por ciúmes. Nossos repórteres mostram o treinamento dos cães farejadores da Polícia Militar do Amazonas. Foram eles quem ajudaram a encontrar o corpo dessa jovem assassinada. É grave o estado de saúde do bebê de um ano e três meses que permanece no Hospital Joãozinho com traumatismo craniano. A suspeita é de que os pais tenham agredido a criança. Em véspera de Natal, muita gente deixa a capital para passar as festas de fim de ano com a família no interior. A movimentação dos portos e rodovias é grande. No centro, os lojistas apostam nas promoções para atrair os consumidores nessa segunda-feira. E tem dado certo. Já os supermercados aproveitaram a melhor época do ano para compras e estenderam os horários de funcionamento. Por lá, as filas permanecem enormes. O Jornal em Tempo deste 24 de dezembro, véspera de Natal, começa agora. Olá, muito boa tarde para você. Uma jovem que hoje completaria 20 anos de idade foi assassinada na semana passada no Águas Claras, que fica na Zona Norte aqui de Manaus. Mas o corpo só foi encontrado na tarde de ontem. O suspeito é um vizinho que teria obsessão pela moça. Hoje ele foi apresentado pela polícia e ainda teve a casa incendiada. A casa onde o suspeito morava amanheceu assim, somente cinzas. Ela foi incendiada por um grupo de pessoas revoltadas com o crime. A imagem de destruição, contudo, não se compara à dor da família da jovem, que completaria 20 anos hoje. Era para ela estar comemorando com a irmã dela gêmea, aqui em casa, com a mãe dela, com a família dela. A irmã dela não consegue nem falar, no desespero. Agora, como é que vai ser o aniversário dessa menina todos os anos? Quando chegar essa data, ela vai pensar na morte da irmã, como é que ela vai comemorar o aniversário dela. Paulo Sérgio de Oliveira, de 38 anos, foi apresentado nesta segunda-feira em coletiva de imprensa. Ele era vizinho de Raquel e, segundo testemunhas, obcecado por ela. Em depoimento, ele disse que degolou a vítima exatamente na casa destruída hoje. E ele acho que já tinha premeditado esse crime, justamente porque ele disse que o motivo foi de traição. Que a moça estaria ficando com o vizinho lá. E ele, então, matou a moça com raiva e com ciúme, segundo ele próprio disse. Então, cortou o pescoço da vítima. O cadáver da jovem foi encontrado na tarde de domingo, às margens deste garapé, no Conjunto Águas Claras, zona norte de Manaus. O local onde o corpo foi encontrado é de difícil acesso. Tivemos que adentrar a mata quase um quilômetro. O cadáver foi arrastado pela forte chuva e só parou quando ficou preso na raiz de uma árvore. A polícia e os bombeiros tiveram dificuldade para localizar e remover o cadáver, que estava em avançado estado de decomposição. Por tratar-se de uma área de garapé, tivemos a dificuldade, o cão começou a dar alguns sinais em carcaças de animais. Pois aí no local tem diversos jacarés, vimos preguiças, vimos diversas carcaças de cães mortos, mas continuamos. Paulo Sérgio era foragido do sistema prisional, onde cumpria a pena por tráfico de drogas e roubo. Desta vez, vai responder pelo crime de feminicídio. Um crime absurdo, né? E olha, esse trabalho aí dos cães farejadores tem sido essencial para que a polícia possa desvendar muitos crimes. Nossos repórteres acompanharam o dia de treinamento desses animais. Quase 40 cães atuam na polícia militar aqui no Amazonas. A cachorrinha Julie tem 5 anos. Ela chegou ao canil da polícia militar do Amazonas quando tinha 1 ano. Foi uma doação que deu certo. Hoje, ela encabeça a lista de animais especializados em detectar explosivos. Neste teste feito para a nossa equipe de reportagem, Julie encontra o explosivo em poucos segundos. Especificamente, ela trabalha... É o faro de explosivos, né? Então, aqui no canil, ela trabalha somente com esse tipo de faro, né? A cadela Julie, ela já vem trabalhada há alguns anos conosco. Vem sempre auxiliando também o Marte, né? Em detecção de artefatos explosivos. Kimball é um dos mais novos. O treinamento dele já dura sete meses. Em breve estará nas ruas. Kimball foi treinado para encontrar qualquer tipo de droga. Neste teste, o treinador coloca um material entorpecente próximo à nossa câmera. O cão policial logo descobre o esconderijo. E, inclusive, agora ele está participando do estágio de condutor de cães de entorpecente. E ele ainda está com bastante energia. No futuro, vai dar bastante êxito para a polícia militar. No canil, o treinamento tem cerca de um ano. E aí, depois, o cão policial pode atuar dentro da polícia por mais sete anos. Cada um atua dentro da sua especialidade. Apenas um cão policial tem acúmulo de função. Em 2018, os quase 40 cães do canil da Polícia Militar do Amazonas participaram de diversas operações e ocorrências. Localizaram 58 mil quilos de drogas e ajudaram a encontrar 14 foragidos. Nesse sentido, eles são treinados para atacar apenas por comando dos seus treinadores. Nosso cinegrafista se ofereceu para fazer parte do treinamento. A vítima precisa usar esta roupa com tecido especial, que impede a penetração da mordida do animal. Sob o comando, o cão policial Phantom ataca. Coragem, né? Esse treinamento é chamado de guarda, proteção e ataque. Phantom é um dos melhores. Surgiu essa necessidade de nós prepararmos um cão para a captura desses elementos. E futuramente o Phantom vai ser o nosso policial, nosso cão policial, que vai estar atuando nessa atividade específica. Os cães policiais atuam ainda em operações fluviais e dão suporte em ações no Aeroporto Internacional de Manaus. E olha, é grave o estado de saúde do bebê de um ano e três meses de idade que foi internado no Hospital e Pronto Socorro Joãozinho na última quinta-feira. Ele tem traumatismo craniano e também hematomas por todo o corpo. A polícia trabalha com a hipótese de o bebê ter sido agredido pelos próprios pais, que perderam provisoriamente a guarda da criança. Segundo a polícia, assim que tiver alta, ele ficará sob os cuidados da avó materna. Você vai ver a seguir, centro de Manaus lotado na véspera de Natal. E os lojistas apostam nas promoções para atrair os clientes. É depois do intervalo. Legenda Adriana Zanotto